A Preciate Churrascaria, pensando na sua comodidade, no melhor atendimento de seus clientes, ampliou o horário de atendimento, né, Edir? Ampliou o seu horário de atendimento, agora das 11h às 15h30. Que legal! Além, gente, da ampliação desse horário, você encontra a grande variedade aqui da culinária especial da Preciate Churrascaria. Olha só as opções! A lasanha boloesa, tem a sopa que tá espetacular, alcatra, o molho de vinho, olha que chique, Edir! Alcatra, o molho de vinho com champignon, né, sem falar, esse salmão. Olha que beleza! Olha só, gente, olha que qualidade de carne você encontra aqui na Preciate Churrascaria. Além, né, do salmão, você também encontra uma grande variedade de carnes assadas, além do bife completo, né, Edir? Bife completo aqui, com comida japonesa, vários tipos de salada pra você. Hum, muito bom! Vamos falar do espaço. É amplo, é climatizado, é pra família e também dá pra gente realizar aqui diversos eventos, né? Diversos eventos. É só ligar e agendar comigo, fazer o seu cardápio pra fazer o seu evento. Muito bem! Também a parte de sobremesas e muito mais você encontra aqui, endereço e telefone na tela, vem correndo pra Preciate Churrascaria. Venha pra cá!